Parece até notícia repetida, mas não é não, viu? Mais uma prisão e apreensão relacionada ao tráfico de drogas foi registrada na região do Morro do Cemitério, em Toflotone. Aí, ó, entre os materiais ilícitos apreendidos, a polícia recolheu crack, caderno com anotações, tá do lado ali esquerdo da imagem, né? E quantia em dinheiro, né? O sargento Micael Silva... Ah, esse é bruto, esse é bruto. É meu amigo, né? Micael Silva, ele estava na sua ocorrência e vai contar detalhes pra gente. Põe o Micael pra falar aí, diretor. Nós percebemos que havia algumas luzes, bem como o ventilador ligado e uma janela entreaberta. Nós fizemos uma visualização por esta janela e percebemos uma certa quantia de dinheiro e algumas pedras de crack em cima de uma pomba. Às vezes, se encontrava toda fechada. Logo em seguida, chegou um suposto usuário de droga batendo na porta desta residência. No entanto, quando ele recebeu a presença dos militares, ele saiu do local. E logo em seguida, chegou um casal, ambos com 22 anos de idade, relatando serem os moradores daquela localidade. Nós convidamos eles pra fazer a mesma visualização que nós fizemos pelo lado de fora da residência, sendo prontamente atendidos. mostramos pra ele o dinheiro e a droga que se encontrava no interior da moradia. A jovem negou a propriedade, relatando que era a primeira vez que ela comparecia naquele local. Já o seu namorado, maior de idade, ele nos relatou que havia alugado a residência recentemente e que a quantia de dinheiro era de sua propriedade. No entanto, ele não assumiu a propriedade dos incortecentes que se encontravam em cima da cúmula. Diante deste flagrante de tráfico de drogas, nós convidamos este casal a adentrarmos ao interior da moradia para fazer o recolhimento dos incortecentes. E durante buscas naquele local, frente ao flagrante de tráfico de drogas, nós conseguimos localizar uma pedra bruta, grande, de crack, que se encontrava dentro de uma bolsa no interior deste mesmo quarto. Sendo também localizada uma sacola com vários sacos plásticos, os quais são comumente utilizados para a dolagem desse tipo de substância interpensada. É aí, ele segue trabalhando. Esse é condecorado, viu, Lamonier? Esse tem, como é que chama? Nota meritória para tudo que é lado na ficha dele aí. É o Mikael, fenômeno. Um beijo no coração dele. Excelente trabalho que ele vem fazendo aí, né?